Perfeito, professor Becker, agora tem um pedido aqui, voltando para o setor de indústria, para a WEG. A WEG agora sobe 0,10, ainda pouco estava caindo, virou sinal para o positivo agora. A RAPT4 que está liderando altas aqui do setor, 0,54%, a AERES que a gente já falou um pouco agora, POMO4 também segue subindo, mas o pedido agora é para a WEG, professor. WEG, a queridinha do mercado. Então, a gente repara aqui que WEG estava desenhando aqui um canal de baixa, deixa eu tirar esse cara aqui. Repare aqui, deixa eu até mudar de cor para ficar fácil de ver, eu vou colocar em azul. Repare que este canal de baixa aqui, ela fez um canal de baixa, bateu no fundo do canal de baixa e agora está ensaiando uma alta. Qual o problema? O problema é que ela parou aqui nessa resistência, né? Suporte aqui, suporte aqui, virou resistência e agora ele fez um bate e volta aqui, fez um candle de alta e um candle de baixa. O que isso significa? Veja, se você juntar esses dois candles, pegue o preço da abertura de um candle e o preço de fechamento do segundo candle, você vai, isso aqui, foi e voltou significa recusa, ou seja, aqui em cima eu tenho um pavio. Então, juntando esses dois candles, isso é uma técnica chamada blending, né? Você mistura os dois candles, isso aqui é uma figura de reversão, o que mostra força do papel para voltar aqui embaixo. Então, eu acredito que se ela não parar aqui, se WEG não parar neste fundinho aqui, ela deve buscar patamares mais baixos aí. Eu diria que ela tem aqui como ponto máximo de retorno para depois voltar. Porque aqui, ó, neste espaço aqui, tem esse pequeno vazio aqui, né? Não tem nada que segure o preço. Então, se ela perder, de novo, se ela perder este fundo aqui, aí já era, ela deve voltar aqui para os 24. Mas, por enquanto, é queda.